Ei carinha que mora logo ali, me passa um dólar, é o tio Will É um foguinho pra entrar na mente dela Pega a funk vai dominar o mundo, bota o colete que é o bala da troca A safada da menina me olha com um deboche Vai sentar com fuça no bico da bloca Satisfação total, você na minha cama Tirando sutiã e dizendo que me ama Toma que toma toma, toma que toma, toma A safada rebolando e viajando na minha lombra Toma que toma toma, toma que toma, toma A safada rebolando, dizendo que me ama Dois litros de Ciroc pra entrar na sua mente Três doces, balinha e mais entorpecete Ela sabe que hoje, ela colou pro chefe Sabe que o nosso bonde tem tudo e fortalece Toma que toma, 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 toma A safada rebolando e viajando na minha lombra Toma que toma, 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 toma A safada rebolando e viajando na minha lombra Toma que toma, 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 toma A safada rebolando e viajando na minha lombra Toma que toma, 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 toma A safada rebolando, dizendo que me ama Dois litros de Ciroc pra entrar na sua mente Três doces, balinha e mais entorpecete Ela sabe que hoje, ela colou pro chefe Sabe que o nosso bonde tem tudo e fortalece Toma que toma, 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 toma A safada rebolando e viajando na minha lombra Toma que toma, 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 toma A safada rebolando e viajando na minha lombra